Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conheceu, eu sou a Teca do Coisas da Teca. O vídeo de hoje é uma dica. Uma dica que é muito legal pra você decorar a sua fita métrica. Isso mesmo, a gente vai decorar, sabe essa fita métrica, às vezes até um pouco sem graça que a gente compra nos armarinhos? Olha como ela pode ficar linda. Olha só, eu vou te ensinar como decorar a sua fita métrica utilizando o viés. Eu fiz uma, eu fiz essa daqui com o viés xadrez. Olha que charme que deu. A fita métrica é verde e eu usei o viés xadrez azul. E nessa outra fita eu usei o viés liso. Eu usei o viés laranja com a fita métrica amarela. Olha a diferença da fita métrica sem estar decorada e ela estando decorada. Muito mais legal, né? Eu espero que vocês gostem dessa dica. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo com as amigas arteiras. O primeiro passo pra gente começar a decorar a nossa fita métrica é retirar esse metalzinho que vem na ponta. Acho que dá pra vocês verem, né? Vem esse metalzinho nas duas pontas. Ele sai bem facinho. É só puxar, ó. Ele sai. A gente vai tirar ele das duas pontas, mas a gente não vai descartar ele, porque a gente vai precisar depois pra fazer o acabamento, ó. Tirei os dois, tá vendo? Aí eu vou reservar. A gente também vai precisar utilizar viés. Aqui eu tô usando o viés da Cinderela, que é um viés de excelente qualidade. E eu tenho pra vender na minha loja. O link da loja tá aqui na descrição do vídeo. Tem bastante cor legal de viés lá. Como que a gente vai fazer? Vamos pegar o viés. Vamos pegar aqui a ponta da fita, começando aqui de cima do número 1. E nós vamos posicionar... Eu vou mostrar aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Nós vamos posicionar bem aqui no meio do viés. Tá vendo, ó? Eu deixo uma pontinha de viés sobrando. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura aqui em cima pra prender. Depois a gente vai passar uma costura reta deste lado, aqui na pontinha. E depois, uma outra costura aqui do outro lado. Olha, gente. Depois de costurar o viés aqui na fita métrica, olha, fica assim na parte de trás. E assim na parte da frente. Tá? Aí agora, já tá praticamente pronto. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar o metalzinho de acabamento. O que que nós vamos fazer? Eu abri um pouquinho o meu aqui, ó. Eu usei um... Peguei um alicatinho desses pequenininhos. Abri um pouquinho ele aqui. E agora, a gente vai encaixar um aqui desse lado. Tá? Encaixou assim, vai dar uma apertadinha com o alicate. Quem quiser e achar que fica melhor, pode colocar um pinguinho de cola... Coloca aqui do ladinho que tá fechado, porque desse ladinho tem uma aberturinha aqui no meio, tá vendo? Coloca aqui do outro lado alguma cola de contato que vocês tenham, que também dá certo, né? O meu eu só vou apertar assim, que ele já vai fixar. Aí aqui do outro lado, também vai fazer a mesma coisa, ó. Vai encaixar, tá? E vai pegar com o alicate, vai dar uma apertadinha. Olha, gente, então depois de pronta, a fita métrica vai ficar assim. Olha que linda! Aqui na parte de trás e aqui na parte da frente. Tá vendo? Nessa outra aqui, ó, eu usei o viés xadrez, que também dá um super charme na fita. Linda, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho. Pois quando eu postar novos vídeos, você vai receber a notificação em primeira mão. Um beijo e até o próximo passo a passo.